Bom, e o nosso entrevistado de hoje é o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes. É com ele que a gente bate um papo agora para falar um pouquinho sobre o ano de 2020, como foi neste setor e também para a gente saber qual é a perspectiva para o ano de 2021. Secretário, obrigado por nos receber e a gente gostaria que o senhor fizesse uma avaliação. Como foi o ano de 2020 na área industrial de Três Lagoas, na área do turismo, que também é de responsabilidade da sua pasta? Bem, Ana, primeiro eu agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, poder levar informações para a população aqui de Três Lagoas e região. E como todos nós sabemos, o ano de 2020, esperamos que não se repita mais, foi um ano totalmente atípico. Tínhamos algumas previsões no final do ano passado, início desse ano, mas de repente surgiu essa pandemia do Covid, o que acabou abalando não só a economia, mas a vida de um modo geral no mundo todo. Mas mesmo assim, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós continuamos trabalhando com o principal objetivo de atrair cada vez mais investidores e novas indústrias aqui para Três Lagoas, orientação do nosso prefeito Ângelo Guerreiro e foi isso que nós fizemos. Eu posso falar para você que nós estamos fechando o ano de 2020, apesar de todos esses problemas que aconteceram, nós estamos fechando o ano de 2020 no que diz respeito à geração de empregos e indústrias aqui em Três Lagoas de uma forma positiva. Algumas indústrias, uma já começando com a sua expansão aqui em Três Lagoas, que vai gerar em torno de 300 novas vagas de emprego já para o próximo ano, ela vai se tornar a maior produtora de embalagens alimentícias plásticas do mundo. A unidade dela aqui em Três Lagoas foi uma batalha, que nós falamos até uma batalha fiscal, que o município concorreu com uma grande capital aqui do nosso país e Três Lagoas foi vitoriosa nisso aí. Qual a empresa? É a Anchor. Nós temos também a própria IFC Cobrecom, que produz fios e condutores elétricos. Nós estamos com o processo dela aqui de doação de uma nova área, que eles vão duplicar o tamanho da fábrica deles aqui. Nós temos a Andresa Bordados, que na verdade ela produz cama, mesa e banho principalmente. Também ela já está com as suas obras adiantadas, vai abrir novas 120 vagas de emprego já para o próximo ano. Essa já está com a obra em andamento. A Anchor também já iniciou as suas obras de expansão. Nós temos a NIT, que trabalha com fios de algodão aqui em Três Lagoas, que também já iniciou suas obras e vai aumentar mais a quantidade de oportunidade de emprego para o ano que vem. Então, se nós formos fazer uma análise, principalmente no que diz respeito a Mato Grosso do Sul, nós estamos iniciando o próximo ano aí já com praticamente 500 novas vagas de emprego com essas indústrias aqui em Três Lagoas. E justamente por isso, nós podemos falar que estamos fechando com um ano positivo, apesar de todos esses problemas. E a gente tira como exemplo as vagas, quando o senhor coloca a geração de emprego, por exemplo, a Casa do Trabalhador diariamente tem vagas disponíveis, a gente vê, é uma situação diferente de outras cidades, né? Tem muitas vagas, todos os dias mais de 50 vagas, e isso é positivo diante de um cenário tão negativo que foi 2020 para o Brasil, para o mundo, né? Exatamente, Anu. E o que a gente fica até um pouco chateado e triste é saber que todos os dias surgem novas oportunidades de emprego para a população aqui de Três Lagoas e região e muitas dessas vagas não são preenchidas. Mas por quê? Falta de interesse, falta de uma participação, de uma procura um pouco maior do trabalhador em estar se qualificando, estar se especializando em algumas áreas. Eu, a orientação que eu sempre passo para as pessoas que me procuram a respeito de emprego é justamente isso. Falo, você verifica aquelas vagas de emprego que são oferecidas e que nunca são concluídas porque não tem um profissional. Procure se qualificar, porque aí você vai estar preparado para o mercado. E sempre falo, gente, nós temos aí, ó, algumas indústrias que trabalham com tecidos, que trabalham com fios, condutores elétricos. Nós temos aí a fábrica de papéis, que o ano que vem também inicia as suas obras aqui em Três Lagoas, a sua construção. E eu tenho sempre falado para a população que procura emprego principalmente justamente isso. Oportunidades estão surgindo cada vez mais. Só que você tem que procurar saber e procurar se qualificar para quando surgir a vaga, você poder chegar lá e falar, bem, eu estou apto. Vou conseguir minha vaga de emprego e não deixar que essas vagas fiquem para pessoas que de repente vêm até de longe aqui de Três Lagoas e acabam ocupando essas vagas. Exatamente. O senhor falou da empresa de papel, que é uma empresa bastante aguardada, né, que foi falada, teve lançamento da Pedra Fundamental. Ela vai realmente sair do papel, secretário? Será uma realidade? Olha, nós nunca duvidamos da idoneidade e da seriedade do projeto. Desde o início do interesse por parte do grupo responsável por essa fábrica, eles têm uma matriz na cidade de Guarulhos e uma parte da fábrica também, Itacoca e Setúbia, em São Paulo, nós sabíamos a seriedade. O problema maior é que quando você tem que utilizar áreas que não pertencem ao município, por mais simples que seja a passagem de um duto, para que você possa utilizar as águas do rio, que é o que eles necessitam aqui principalmente, você necessita que outros órgãos estranhos da administração municipal e estadual, no caso até algumas empresas público-privadas e privadas principalmente, elas têm que autorizar você a utilizar o espaço dela. E o que aconteceu é que eles estavam já necessitando de seis anuências de algumas empresas e tinha uma empresa que ela demorou um pouco mais. Nós não podemos falar, demoraram por razões corriqueiras, porque queriam realmente atrasar a entrega dessa documentação. Não, é porque é o estilo, é o jeito deles trabalharem. Então, ontem eu fui informado pelo empresário de que, pelo menos no que diz respeito a essas anuências, todas foram concedidas. Eles estão dando entrada essa semana junto ao Imaçu aqui no Estado. E aí, a partir do próximo ano, já com o empréstimo junto ao FCO, que eles também solicitaram, já liberado, eles iniciam essas obras aqui em Três Lagoas. E vamos verificar no final dessas obras, início de entrada de operação dessa fábrica de papéis aqui em Três Lagoas, se formos contar vagas direta e indireta, serão mais de 500 vagas aqui para o nosso município. Isso é importante porque também começa um novo processo industrial de Três Lagoas com o reaproveitamento do produto de celulose, que não é a madeira no caso. O papel começa a ser produzido também em Três Lagoas, já é uma outra cadeia. Exatamente, eu tenho falado bastante, Três Lagoas, hoje, onde você perguntar de Três Lagoas, no Brasil principalmente, todos falam que Três Lagoas é a capital mundial da celulose. Só que eu falo, parabéns, realmente nós somos. Só que nós não temos só celulose em Três Lagoas. Nós temos várias outras grandes indústrias aqui, indústrias que disponibilizam 150, 200, 400 vagas de emprego. Nós temos aqui um exemplo, uma fábrica aqui de refrigeradores, de geladeira, que é a maior aqui da América do Sul, que está localizada aqui em Três Lagoas. Tem essa fábrica aqui de produtora de embalagem plástica para alimento, que vai ser a unidade dela aqui em Três Lagoas, vai ser a maior do mundo. Então, quer dizer, Três Lagoas desponta como principal polo industrial de Mato Grosso do Sul e até de ampla região aqui no Brasil justamente por isso. Nós estamos atraindo cada vez mais empresas de grande porte. E a nossa principal preocupação durante esses três, quatro anos, agora concluindo o primeiro mandato do prefeito Ângelo Guerreiro aqui na Secretaria de Desenvolvimento foi justamente isso. Não é aquela preocupação de você sair garimpando e querendo trazer milhares de empresas para cá. Nós viemos com uma política principalmente de pensar, primeiro nós temos que cuidar daqueles que estão aqui com a gente, nós temos que dar apoio e verificar o que pode ser feito. E foi o que nós fizemos. Nós nos preocupamos muito com as indústrias já instaladas aqui no nosso município. Sabíamos e sabemos do potencial de cada uma e é justamente por isso que essas novas vagas de emprego estarão sendo ofertadas e oferecidas à população a partir do próximo ano. É complicado até falar do setor privado, né? Porque, na verdade, quando uma empresa passa por uma dificuldade, às vezes pouco pode ser feito. É claro que o poder público, no caso, oferece os incentivos fiscais e Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, continua com essa política, mas vai do empresário também ter capital para isso, enfim, ter interesse, né? Exatamente, porque, e principalmente num ano difícil como este, o empresário vai analisar duas, três vezes para ver se realmente vale a pena ou não ele iniciar o processo de instalação de uma nova fábrica, de uma nova unidade. Para você ter uma ideia de novas indústrias também que se instalaram aqui no nosso município, nós temos a Boreste Ligas Metálicas, que até o final do ano a galera já entra em operação. Ela é a maior produtora de molibdene que nós temos aqui no nosso país. Ela detém praticamente 80% do mercado nacional. Nós temos uma empresa de exaustores e ventiladores, que é de Caxias, no Rio Grande do Sul, que ela já se instalou aqui em Três Lagoas. Eles estão também com um processo de doação diária, mas enquanto eles não conseguem a doação dessa área junto ao município, eles já fizeram a locação de um galpão aqui no Distrito Industrial e estão trabalhando. Mais 60 vagas de emprego. E a nossa preocupação é justamente essa. Nós temos uma empresa aqui, uma indústria aqui em Três Lagoas, e tem a possibilidade dela aumentar a sua produtividade e contratar um número maior de mão de obra? Tem. Então nós trabalhamos muito em cima disso. É que às vezes falta uma divulgação por parte das próprias empresas, né? Porque tem empresas grandes em Três Lagoas, o que o senhor está falando, que gera bastante empregos, talvez falta até por parte delas divulgar. Porque Três Lagoas continua sendo um polo industrial importante, né? A gente fala das empresas de celulose, mas o que o senhor falou, tem empresas de médio e pequeno porte importantes, né? Para você ter uma ideia, é a política de cada empresa. Então, muitas vezes, aquilo que o poder público gosta de divulgar muito, o que ele está fazendo, quais são os objetivos que eles queriam, o que realmente ela alcançou ou não, a maioria das empresas não se preocupam tanto com isso. Elas se preocupam mais com a produção. Eu converso com vários diretores e presidentes de algumas empresas aqui em Três Lagoas e indústrias, e eles falam, Moraes, o negócio é o seguinte, eu estou investindo, eu estou alcançando o objetivo que eu tracei. O que importa para nós é isso. É lucro, né? Eu tenho o meu setor de marketing, se ele verifica a necessidade da gente divulgar um pouco maior o que a nossa empresa faz ou não, de fazer uma política de publicidade maior, nós vamos fazer, mas dificilmente você vê isso. E além do setor industrial, a gente também passou a contar com o Shopping Center de Três Lagoas, que está completando um ano, é uma realidade para a cidade, isso é bom também para o comércio, porque a gente fala muito de indústrias de grande, médio e forte, mas a gente não pode esquecer o comércio, que também é um dos grandes geradores de emprego, né, secretário? Exato, e eu lembro hoje, a primeira reunião que eu tive com o empresário e proprietário do Shopping, e as primeiras entrevistas, as primeiras informações que a gente levava, e a população no descrédito, e eu falava, não, tudo bem, tem que ficar nesse descrédito mesmo, porque já vínhamos aí com 10 anos as obras paralisadas, até que apareceu o empresário e fala assim, eu vou para funcionar, a população não acredita mesmo. Mas eu sempre brincava com o pessoal, falava, não, tudo bem, daqui a um ano, quando tiver concluído, faz questão que você vá lá para você conhecer. E nós temos aí o Shopping, que se você for verificar, nós temos ali mais de mil vagas de emprego no Shopping. Então, nós temos alguns outros projetos de expansão aqui em Tras Lagoas, o próprio Shopping mesmo, nós temos ali o atendimento do Detran, que eles fazem aquela vistoria do Detran ali, e algumas lojas do Shopping que estão por inaugurar. Isso quer dizer o quê? São mais vagas de emprego. E o temor que muitas pessoas tinham de que vai inaugurar o Shopping aqui em Tras Lagoas, o comércio no centro vai acabar. E acontece justamente o contrário, a gente verifica que o comércio aqui no centro continua cada vez mais fortalecido e a população tem procurado. Então, não é um Shopping que vai acabar com o comércio no município. Tem público para os dois, né, secretário? Tem público para todo o mundo, tanto é que nós sabemos disso, nós temos lojas que tem lojas aqui no centro e lá no Shopping. Se fosse tão desvanto, se não tivesse nenhuma vantagem no desrespeito a essa localização, eles deixariam somente uma, mas não. E o que você falou? Nós temos público só para o centro da cidade, nós temos público só para o Shopping, nós temos públicos que vão para o Shopping e vêm aqui para o centro. Na verdade, Três Lagoas tem uma renda per capita importante, tem uma economia importante. Três Lagoas é considerada uma cidade rica, né, eu digo em termos econômicos, que dá condições às pessoas gastarem o dinheiro, né? Tem uma renda per capita razoável, Três Lagoas, se comparado a outros municípios. Exatamente. E também, se nós formos verificar e fazer um simples comparativo entre Três Lagoas e outras cidades, ou Três Lagoas, como a própria Três Lagoas, alguns anos atrás, no que diz respeito à infraestrutura, que o município deixava muito a desejar, hoje você verifica, nós estamos aí no final de um governo, praticamente aí há 15 dias do termo do primeiro mandato do prefeito Angelo Guerreiro, e a cidade nossa é um canteiro de obras. Você vê obras não só por parte do poder público, mas também de empresas e particulares, e Três Lagoas não para. E vários outros projetos que o prefeito deverá lançar, e estará divulgando para todo mundo aí, que o principal dele continua sendo o desenvolvimento de Três Lagoas, mas o desenvolvimento humanizado. E é aquilo que ele sempre fala, nós temos que cuidar do que nós já temos. Se você pode cuidar do que você já tem, isso demonstra que você tem uma preocupação e você tem a capacidade de começar um novo empreendimento. Mas se você não sabe cuidar daquilo que você já tem, não adianta você querer ficar espalhando um monte de coisa pela cidade e não conseguir concluir nenhuma. A gente já falou do setor industrial, da parte do comércio também, secretário, mas a parte do turismo também é de sua responsabilidade, turismo, lazer, para o próximo ano. O que a gente pode esperar dessa área, secretário? Olha, o ano passado, no município de Três Lagoas, nós cadastramos três projetos junto ao Ministério do Turismo. Eles estavam bem encaminhados até que, mais uma vez, veio esse problema do Covid. Mas nós acreditamos que, já a partir do próximo ano, as informações que nós temos do Ministério do Turismo, principalmente, é de que essas ações serão reiniciadas, serão retomadas, e o município poderá ser contemplado com esses projetos que nós temos lá. Nós temos um projeto de revitalização da Orla do Jupiá, nós temos um projeto de criação lá de um espaço amplo no balneário, um galpão grande no balneário que vai servir para atender os nossos artistas locais aqui, com artesanato e tudo mais, além de um espaço maior para que uma lanchonete, um restaurante possa estar funcionando e oferecer melhores condições para as pessoas que vão até o balneário. E nós temos a criação de um parque de aventuras ali próximo à região da Cascalheira, que começaremos ali com o cais e faremos alguns trabalhos ali, também oferecendo trilha e algo mais. Esses três projetos, principalmente no que diz respeito ao turismo, estão junto ao Ministério e o município, principalmente com essas viagens do prefeito Guerreiro até Brasília, ele tem sempre se preocupado também em estar verificando a situação de cada um desses projetos e nós acreditamos que o ano que vem com certeza deverá ter alguma novidade aqui para Três Lagoas. É o que nós esperamos. Secretária, a gente quer agradecer por essa entrevista, por ter nos recebido, a gente fica torcendo para que todos esses projetos saiam do papel, para que Três Lagoas continue sendo essa cidade em franco desenvolvimento, atraindo mais indústrias e principalmente gerando mais empregos para a nossa população. Isso significa dignidade, né? Exato. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar trazendo informações à nossa população aqui. Aproveito a oportunidade também para desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo, que a nossa população realmente é um ano diferente, então vai ser um Natal diferente, vai ser uma passagem de ano diferente, nós temos que estar próximos dos nossos familiares, mas aqueles familiares bem próximos mesmo da gente, é diferente, é diferente. O bom, de repente, é que chega o ano que vem, no próximo ano, nós poderemos retomar, eu não digo nem essa vida que nós tínhamos antes, mas uma vida nova, com mais responsabilidade e poderemos estar próximos dos nossos e realmente fazer uma confraternização. Que Deus dê muita saúde, paz e proteção a todos nós e que tenhamos um 2021 totalmente diferente do que foi 2020. Obrigada, secretário. Hoje nós conversamos com José Aparecido de Moraes, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Três Lagoas. Obrigada.